Sejam muito bem-vindos aqui na Mary House Store, onde você encontra de tudo para deixar a tua casa mais linda e para você também que vai casar, né? Vem, faz a lista aqui, tudo que você quer, como a minha filha Vitória fez, está amando ganhar os presentes daqui. Você também pode ser a noivinha que vai ganhar as coisas lindas daqui, não é verdade, Vanessa? Oi, Solange, tudo bem? Isso mesmo, venha fazer a lista conosco. E a Vitória fez, e ela está amando o que está ganhando aqui, amiga. Ai, que bom, ficamos felizes, tudo a noivinha que escolhe os noivos, né? Então, as peças aqui são todas escolhidas com muito amor, pensado em cada detalhe, são peças diferenciadas. Então, enquanto o Lucas vai mostrando, fala para mim, a noivinha vem aqui, né, escolhe o que ela quer, conta para mim, conta para mim, ela escolhe o que ela quer? Isso, ela vem aqui, ela escolhe o que ela gosta, as peças selecionadas, tudo, tudo do jeitinho que ela quer, tudo é ela que escolhe. E a Vitória chegou aqui e escolheu o jogo de jantar, taça? Tudo, tudo para a sua mesa posta, tudo para a sua casa, desde a mesa posta até a decoração. Porque aqui nós temos de tudo, Vanessa? Isso mesmo, principalmente para a mesa posta. E eu falo assim que não é só a sala, por exemplo, o jogo de jantar, né? Nós temos, como que eu posso dizer, enfeite de mesa. Isso, desde toalha de mesa, jogo americano, suplá, arranjos, talheres, copos, taças, porta guardanapo, uma infinidade de opções. Então, tem bastante coisas legais. Eu estava querendo mostrar, se eu está com uns faqueiros novos aqui, vamos mostrar para o pessoal, pega aqui para mim, né? Que eu falo assim que os faqueiros que tem aqui, um é mais lindo do que o outro. Fala para mim desse... Ah, que faqueiro que é esse, Vanessa? Olha que graça, esse é lançamento, acabou de chegar. É um faqueiro preto com dourado, uma coleção maravilhosa. E são seis peças? Isso, cada jogo tem 24 peças para seis lugares. Isso, 24 peças para seis lugares. Que lindo, e aqui eles são... Ai, que lindo. Pensou com um jogo desse? Total, uma peça coringa. O preto não tem erro, ainda mais com dourado, deixa uma mesa mais sofisticada e elegante. Gente, esses copos, fala para mim. Ah, esse copo foi um sucesso aqui na loja, é um copo de cristal martelado com fio de ouro Petra. Maravilhoso. O que mais, Vanessa? Que nós vamos... Ah, meu Deus do céu, tudo jogos novos que estão chegando. E esse daqui que nós vamos mostrar? Esse é um modelinho super coringa, sucesso também na loja, esse modelinho de madeira. Uma peça super versátil, dá para você montar várias mesas postas, tá lindo. Agora eu quero que você mostre esse daqui. O que que é, Vani? Ai, faz falta uma casa com isso, viu? Olha que graça, deixa eu mostrar para você. Vieram dois modelinhos, no branco, olha, para petisco. Branco com dourado da coleção da Wolf, e o preto com dourado. Veio tanto o garfinho quanto a espátula. Então, resumindo, tem mais alguma coisa diferente, Vani? Claro, chegaram também esses centros de mesa. Maravilhoso. Nossa, gente, esse centro de mesa dourado chegou de dois estilos? Isso, esse modelo mais baixo, super moderno, e o outro modelo um pouquinho mais alto. Eu posso colocar só ele, Vani? Só ele, se quiser, obviamente, colocar mais alguma coisa, fique à vontade, mas só a peça por si, já dá todo o diferencial na sua mesa posta. Você pensou, e dá para deixar aí o dia todo como um enfeite de mesa, não é verdade, né? Dá para deixar assim. Lógico, dá para ficar maravilhosa. O que mais que nós vamos mostrar, Vani? Chegaram também reposição de pratos, taças, copos, faqueiros também nós tivemos reposições. Toda semana chega novidade ou reposições. Então, gente, olha só, eu adoro o amarelo, olha só. Esse jogo aqui, amarelo, ele tem de tudo, Vanessa. Esse jogo de limão siciliano está exclusivo. Pratos, galeteiro, bol, porta-bolo, mantegueira, sopeira. Porta-guardanapos. Porta-guardanapos também tem várias opções. Guardanapos, nós temos várias cores para você montar sua mesa posta. Gente, aqui na Mary House você encontra de tudo. E hoje eu estou falando especialmente para você que é noivinha, né? Vem fazer sua lista aqui, porque a Vitória, gente, quando ela vê que é da Mary House, ela se apaixona. Ai, que bom, ficamos felizes. Nós só não vamos falar o que ela escolheu aqui, né? Tem que vir aqui para ver. Isso mesmo, ou chama nós, nos chame no WhatsApp, a gente manda certinho o catálogo com as peças que ela escolheu, ou vem aqui na loja, será um prazer recebê-lo. E nós temos o link aí, você clica aí na nossa dica, né? Que aí você vai estar falando com a Vanessa, e a Vanessa vai mostrar tudo que tem aqui, tá? Então, recadinho para você, noivinha. Vem fazer sua lista, que aqui a Vanessa já fala tudo que tem, né, Vanessa? Isso mesmo, a gente já manda tudo certinho. Os noivos vêm aqui, escolhem o que eles mais gostam, o que faz parte do seu estilo, do seu gosto. Então, fica bem legal a nossa lista. Então, pensou em casar? Pensou em deixar a sua casa mais linda? Corre para cá, corre para a Mary House Store. Corre para cá, 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 corre para cá corre para cá, corre para cá, corre para cá corre para cá, corre para cá corre para cá, corre para cá